Digamos que eu tenha descoberto a melhor farm desse modpack Uma farm no qual vai me possibilitar ficar imortal, mais rápido, com mais vida, com mais defesa E pra melhorar, eu vou poder aumentar o meu ataque no jogo de uma forma infinita De uma forma que ninguém nunca viu antes E esse é o meu objetivo de hoje Aliás, fala galera, beleza? Eu sou Luiz, e sejam bem-vindos a um episódio de DripCraft Nossa linda mais série de Minecraft com mods no MarioCraft.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e girosos do nosso YouTube Brasil E bom, já estão ligados no que nós vamos fazer hoje? Então já deixa o gostei, se inscreve no canal E mano lá, Jota, tem um aviso pra vocês muito importante Muitos de vocês, assim como eu, tem um grande sonho de se tornar um grande youtuber um dia E eu vou te dizer uma coisa do fundo do coração que eu aprendi com todo esse tempo na internet Um grande passo pra você se tornar importante, grande e crescer no YouTube E em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, é dedicação e esforço E principalmente, ser bom no que você faz Hoje eu vou ensinar vocês uma forma de você deixar o seu vídeo Milhares de vezes melhor Assim pra você que quer ser um YouTuber, eu conseguir um trabalho Ou fazer um trabalho na faculdade, qualquer coisa do tipo Ficar no bagulho E pra isso, eu vou mostrar uma ferramenta que me ajuda literalmente todos os dias da minha vida Que é o Wondershare Filmora10 Ó, estamos aqui no Wondershare Filmora10 Vou mostrar pra você como é fácil fazer o teu vídeo Ó, arrasta o vídeo aqui que eu gravei Quero nessa qualidade alta E tem aqui um vídeo que eu gravei junto com o Erkin Ó, eu posso cortar o vídeo aqui, por exemplo, com dois cliques, vocês viram? E ó, assim facinho eu acabei de colocar uma transição suave no vídeo, ó Então, por exemplo, eu venho aqui, ó Corto o vídeo, deleto essa parte Boto a transição bonitinha E ó, olha como é fácil editar Estou editando só com o mouse, olha isso Ó, estou tacando a espada, tacando a espada E bum, cortou pra parte que eu terminei de atacar a espada ali, ó Sem falar de outros efeitos como o Motion Tracking Que eu clico com o direito, clico em Motion Tracking Eu vou selecionar a minha cabeça aqui, olha Não, eu vou selecionar meu corpo aqui, ó, pra vocês verem, ó Meu corpo aqui E vou dar iniciar rastreamento E ó, o Motion Tracking, ele selecionou pra mim onde tá o meu corpo E eu coloquei pra em cima do meu corpo ter o meu bonequinho Vamos ver como que ficou, vai Vocês viram como eu selecionei a área do meu corpo ultra rápido? Com apenas poucos cliques, mano Esse é o rolê do Wondershare Fimura 10, mano Um editor rápido, fácil e prático Então, sério, se você quer se tornar um youtuber de sucesso Um dos passos mais importantes é ter um vídeo bem editado Então, baixe aí o Wondershare Fimura 10 O link dele tá na descrição E o Wondershare está no maior show de ofertas da Black Friday Então, essa é a hora perfeita pra você comprar mais e gastar menos Enfim, o Wondershare Fimura 10 Link na descrição Passa lá que tá com desconto top Galera, eu ainda estou com a minha skin de Luffy A skin do pirata aqui, ó Do pirata que estica lá, do One Piece Por causa que o Minecraft não tá deixando eu trocar disquinho E a gravação vídeo com ela vai ser dois, né? Pelo jeito E bom, pra quem não tá ligado No último episódio, o Mano Lajota PVP fez essa katana super louca Mano, ó que da hora Vamos supor que eu quero acertar aquela parede Sim, eu atirei três espadas nela Eu posso bater o mesmo e posso tacar espadas E vamos supor que eu tenho um alvo Tipo, vamos achar o alquinho aqui, ó Ó, eu vou dar um tapa no alquinho pra marcar ele Deixa eu tacar a cura nele aqui também, né? E ó, agora eu vou tacar a mira no pra cá A espada vai nele Muito da hora, né? Ele nem tá entendendo nada Ele vai me bater, será? Ele me bater e desistiu Ah, que é a pessoa mais da hora do mundo, mano Aqui é muito da hora Por falar em alquinho Não tem nada a ver com alquinho Mas minha moto voltou, gente Ó, devolveram a minha moto Pra quem não tá ligado, ela tinha sido roubada Enfim, pra fazer essa farm ultra atumada Que eu comentei com vocês Digamos que eu vou ter que fazer uma farm automática De Estrela do Nether Porém, existe uma farm automática de Estrela do Nether Que é essa aqui do case de mobs Que basicamente ele vai gerar um Wither a cada um tempo E vai dropar um fragmento de Nether Star Que depois eu vou juntar com nove Pra fazer uma Estrela do Nether Essa farm é muito lerda Eu quero uma farm boa Que eu tenha gerando toda hora Tanto que se vocês olharem aqui Eu tenho uma farm dessa aqui Pra boneco de neve E gera pouquinho Então eu quero fazer uma versão bala Uma versão boa mesmo dela E pra isso Eu tenho alguns planos Que envolvem spawner E mob crusher Só que eu não sei se dá pra fazer mob spawner de Wither Nós vamos ter que tentar Então o meu primeiro passo vai ser o seguinte Vai ser eu fazer um Ué? Que louco Que louco Bom, o primeiro passo vai ser eu pegar um baú Pode ser esse daqui E vai ser colocar o baú aqui E tirar o crânio de esqueleto do filtro Não funcionou muito bem Como vocês podem ver Esse baú puxou todos os itens que eu tinha Bom, eu acho que não dá pra pôr filtro nesse tipo de baú Mas eu tive uma ideia Calma aí Ó, o Wapu tem exatos um crânio de esqueleto Wither Eu vou pegar dele Vou dar um tapa nele E vou vazar Pode ficar tranquilo Que a gente já vai devolver pra ele Tá bom, gente? Agora vem aqui Pega essa White Hawk aqui do meu baú Vem aqui no nosso baúzito bonito E nesse slot Que eu vou colocar o crânio Agora Essas coisas aqui que tá sobrando Eu vou jogar tudo no sistema, vai Só pra facilitar tudo Pronto Agora nesse baú aqui Só vai entrar Crânio de esqueleto Wither Será que vai funcionar? Aqui A gente vem E pega os nossos livros de volta, né? E vamos colocar eles tudo nessa crate Aí Na teoria A nossa farm de Wither Skeleton Vai continuar funcionando normal Trazendo itens encantados Jogando o resto fora E a única coisa que vai passar pra nós Que vai ficar nesse vózinho aqui É os crânio de esqueleto Agora a questão é A gente ter sorte de dropar um crânio mesmo aqui Bom, vamos deixar a farm quieta aqui Daqui um tempinho a gente volta a olhar Bom, agora seguindo pra próxima parte Mano, eu tô muito animado com essa farm Se funcionar vai ser muito legal Eu quero fazer mais uma dessa maquininha aqui Que mata a mob Porque eu quero spawnar um Wither E matar ele pra ver o que vai dar Então A gente vai precisar de mais um mob crusher É, na real Pra fazer um mob crusher Eu vou precisar de muitas coisas Que envolvem plástico, né? Vamos ver se nosso amigo Kotox Tem os plásticos Só pra poupar o trabalho, tá ligado? Ó, ele vai ter aqui, ó Vamos pegar esse quintão emprestado Na calça do dado Porque ele falou que pode pegar O nosso amigo Kotox E agora a gente vai ter O nosso mob crusher Boa Outro bagulho que seria bom É eu ter bad rock Eu tenho bastante? Tenho Tá, agora Eu vou pra dimensão de mineração Eu acho que lá vai ser o melhor lugar pra isso Na real Eu vou fazer um upgrade antes Vou fazer um upgrade de distância Pra ele pegar mobs mais longe Tá, pra fazer um upgrade de distância É duas setstones Dois vidros e quatro esmeraldas, né? Ó, tem um de velocidade aqui Não é tão difícil não É dois açúcar Engrenagem de diamante Tá, dois desse Tá, e agora Só vai faltar engrenagem de diamante, né? Ah, é baratinho assim? Tá, acho que temos tudo Vamos lá Nesse caso agora Eu vou usar as máquinas aqui do Pooh Pra quem não sabe Eu e o Pooh Vêsse um trato muito legal Ele usa a minha fornalha Que esquenta aquele um pack Que existe de uma vez Enquanto eu posso usar Essa máquina aqui dele Que a gente vai usar É que até agora Eu não precisei mostrar em vídeo usando Então essa é a primeira vez Que vocês vão ver Mas é assim, olha Daí, ó Eu pego aqui o latex E jogo aqui Joga dois pra cá Joga dois pra cá Joga dois pra cá E taca dois pra cá Pega mais latex E pronto, tá indo É bem facinho na real Fazer os upgrades No Indústria do Forgonha, né? É por isso que eu tava mostrando pra vocês Porque como a Pooh Já fez essa máquina aqui Ela ao quebra galho Eu falei Ah, vou usar a tua Já que tu usa minha fornalha Ele falou Ah, de boas Enfim, vamos ver se a gente já conseguiu Gerar alguma cabeça de Wither Skeleton aqui Nenhuma É, não veio nenhuma até agora mesmo Bom, alguma hora vai aparecer Tá, vamos entrar em casa aqui Vamos seguir pro segundo andar Pra gente ir pra dimensão de mineração E vai dar bom E vamos pegar a sala que o Gioquinho tinha pra matar mobs Só que tava dando problema Porque o Wither quebra bloco E vamos fazer aqui a sala Ó, supondo que dê tudo certo Pra fazer uma farm de Wither Boss O spawner dele vai pegar nessa área aqui toda Então, é essa área que a gente tem que proteger Mano, eu nunca achei que eu ia fazer um mob spawner Que a defesa dele é Bad Rock Isso aqui é porque, galera Mesmo com a configuração dos mobs Não poder quebrar bloco O Wither tá conseguindo quebrar Então, já que ele é um mob tão resistente E tão dificultoso É esse mais um jeito A gente burlar esse esqueminha dele Quebrar qualquer bloco Porque, na teoria Ele ainda não quebra Bad Rock Tá, e agora só falta o teto E pra ser bem sincero Eu tô bem surpreso com o fato Da gente ter Bad Rock Pra fazer isso aqui tudo Tá, tá com energia Upgrade, upgrade E mostrar a área que tá pegando Essa é a área que ele pega Pouquíssima, né? Com o Upgrade Ele pega toda essa área É, o problema é que ele não pega Uma área muito alta, né? Na real Tá, eu dignei a área aqui Pra gente spawnar o Wither deitado Daí na teoria pra funcionar Vamos ver Tá, deixa eu pegar a energia também, né? Vamos ver pra cá Vai, Jota Gatos Setar E vamos tampar essa área aqui Agora o que eu tenho que fazer É conseguir juntar a coisa Pra craftar um Wither Peraí, vamos lá em casa Mano Essa ideia tá funcionando bem Na minha cabeça Quero ver na prática, né? Bom, gente Passou um tempo aqui Vamos ver então Se dropou alguma cabeça de esqueleto É nesse daqui, não é? É Se tiver pra pelo menos um Wither A gente já consegue testar nossa farm Vamos ver Ó, louco Temos 27 aqui Dá 9 Wither Ó, louco Deu muito mais do que eu queria Ó, louco Vamos poder fazer o teste, gente Vai dar bom Tá bom, calma aí Agora eu tenho que pegar a alma A areia da alma, né? E ir pra dimensão lá de mineração Cara, é agora É a hora que a gente vai descobrir Se vai dar tudo certo ou não, mano É agora Agora é a hora Gente, agora você estorce, hein? Você estorce muito Tá, a gente aperta G Pra ficar pequenininho A gente vai mudar o buraco de bedrock De lugar Vamos colocar ele pra cá Pra não ter perigo de quebrar nada Que a gente queira Vai tampar aqui Deixa eu ver se a máquina aqui tá ligada Headstone Ignorada Ela tá mexendo a cada um tempo, tá bom? Tá tudo certo Então vamos lá, vai Pano Wither Beleza O Wither morreu Tá Funcionou Mais um Mais um Calma aí Só pra garantir Só pelo meme Só pelo meme Morreu Tem o Wither ali Morreu Tem o Wither ali Morreu Mando Fun 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 Funcionou O que eu faço agora então É colocar essa máquina Pra ela funcionar Somente com headstone Vou spawnar mais um Wither aqui E eu tenho que conseguir pegar ele com a Pokébola Eu acho que eu não tô levando muito dano pra ele Então eu vou ficar aqui Olha só com cabeça Nossa ele soltou fogo gente Olha isso Peraí vem cá Consegui pegar? Consegui 800 de vida É tudo isso que ele tinha Eu não sabia Tá Eu vou spawnar só mais um Só pra garantir Calma aí Acho que é bom Deixar ele sempre pelo menos explodir Pra não dar problema De ele explodir Na hora que eu colocar ele lá na área Tá ligado Vamos até botar esse aqui de volta Só pra garantir Tá bom Ele tá certo E esse outro aqui também Tá bom Ele tá certo também Tá bom Não quebrou nada aqui fora? Não Tá então Vamos embora daqui Que eu tenho um plano da hora Na real Antes de ir embora Eu só vou ter que subir lá no topo de novo Ou eu posso ir abaixo do topo Eu vou precisar de bedrock Então eu tenho um XP Tenho Tenho uma pistola Vamos pegar um pouco de bedrock aqui galera Boa Já tem bastante Agora eu vou precisar mexer com o mod do conjuring Só que eu desmontei meu altar Se eu não me engano Minha amiga Nogal fez lá na fieldrip Então eu vou precisar de quatro barras de ouro Tá bom Quatro barras de ouro Beleza E vou precisar de quatro barras da alma Pra fazer barra da alma é ouro Alma, ferro e netherite Bem, estou aqui na fieldrip Da no garzita E ela tem uma sala aqui Que eu ajudei ela a fazer Que é uma sala do conjuring Ela faz várias coisas aqui Do mod de spawner Bom Dois, 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 dois 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 pra cada aqui Um, dois, um, dois Tá, agora eu só espero Fazer a barra da alma aqui Tá bom Pegamos aqui o nosso conjuring focus Agora Opa, sai daqui A gente só tem que voltar pra base E espanar os withers Lá na área do conjuring Se der tudo certo Vai ser lá Jota sorrisos Ó Eu aproveitei nesse meu tempo E eu fiz uma área lá Que eu acho que pode ser um pouco segura Pra eu espanar o wither sem morrer Agora se vai realmente ser segura Vamos descobrir só na hora, né Enfim Estamos aqui na área do ritual Deixa eu botar uma nether de ser aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Porque é o drop de wither E ter o drop do mob Ajuda uma interação antes dele nascer Agora A gente pega um ovo de wither aqui Olha E vamos tampar Assim Assim Tá E vamos ficar pequeno O meu plano É spawnar o wither E ir um pouquinho pra longe Tá indo? Ele tem um chapéuzão Deu certo ou não? Ih, não deu certo não, gente Tá, eu só vou ter que voltar pra pegar um pouquinho de De soul sand Mas vai dar bom Pera aí Só que infelizmente Acabou os meus wither Então deixa eu vir aqui pra longe E vamos spawnar mais wither Deixa ele explodir Deixa eu ficar pra cá Pra não dar problema Bora wither Bó Ih, vamos Pegar Peguei Boa Vou ficar pequenininho Spawnar o willton boss E eu quero tirar esses daqui, olha Pra ver se daí Os pilar aqui funcionam Vamos ver Ele ainda não tá pegando, ó Na real, acho que agora funcionou assim, olha Gastou É, só que eu acho que Dependendo do mob A dificuldade pra pegar é maior, tá ligado? Enfim, vamos fazer mais um wither aqui E torcer pra dar certo agora Ha, eu sabia que você ia falar pra cima agora Mano, será que eu spawnar ele aqui assim Vai dar problema? Tudo, de boa É, só que eu acho que ele não tá contando os itens daqui Mas mesmo assim vou continuar colocando Não, e vocês sabiam que o wither boss E outros boss desse mod aqui Tá tudo bufado pra ficar mais difícil? Se não está dando conta, eu tô feliz Vai, 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 por favor, por favor Agora vai, gente Fica vendo Não foi não Gente, seguinte Fiz mais três wither aqui E agora tem que ir, mano Vamos lá Aqui, ó Tum Foi? Não foi, gente Bora fazer outro, vai Agora vai assim Vai ser no modo eu tô louco até aí Agora vai Agora vai Foi! Boa! Mano Se pá, nós quebrou o modpack Se pá, nós quebrou o modpack Ó, eu vou pegar o spawner Mano, eu não vou nem botar upgrade no spawner Eu não vou nem botar upgrade no spawner Calma aí, calma aí Calma aí Mano, se aqui tiver dado certo Eu tô, tipo, top 10 pessoas mais felizes do mundo Bota o spawner aqui Tampa ele aqui Aqui E aqui e aqui Depois eu tampo por fora Tá A única coisa que eu vou fazer agora Vai ser tampar todos esses buracos aqui, olha Que o Wither pode nascer diferente Só pra não ter perigo dele nascer embaixo da terra E cagar tudo Ó, toda a área aqui em volta Tá tampada Menos esses buraquinhos que vai ser minha saída E agora eu vou dar uma olhada nessas áreas aqui acima Pera aí Não muda muito o bloco que vai ser aqui Porque a ideia desses blocos aqui É só fazer o bicho não spawnar Não é muito proteger não Porque eu já tenho a camada de bedrock protegendo Mano, eu tô muito feliz que tá dando certo Ó, gente Tô terminando de tampar a área aqui, ó Só pra não nascer nada Pra não ter risco zero de nascer mob mesmo Tampei tudo, eu acho Agora eu vou usar o meu anel de ficar no espectador Ó, em volta da área que podia nascer Eu tampei tudo Aqui já não vai nascer Então tá de boa Então ó, tampei tudo aqui a área Embaixo, vamos ver Tampei tudo Seria bom tampar aqui Mas aqui eu acho que não vai nascer Nesses dois bloquinhos Então agora é só esperar o tempo E ativar o spawner Bom, tô animado Então tomara muito que dê certo, né gente Tá, olha Reativei a máquina aqui Coloquei pra ela estar usando toda hora Tá chegando energia aqui sempre? Tá chegando energia aqui sempre Então o que eu vou fazer agora Ficar pequenininho Vou clicar aqui Colocar o spawner de Wither Tampar Vim pra cá E agora basicamente esperar A questão é se vai funcionar Eu tô muito ansioso pra isso Será que ele tá tentando e não tá conseguindo? Ó, o spawner tava girando até eu chegar aqui Tem um spawner por aqui Tem um spawner de zumbi aqui Mas acho que ele não vai atrapalhar não, gente Tá, vamos ficar aqui na área Só pra ver se spawner, vai Ó, pelo que eu tô vendo aqui O spawner tá girando Então é só ter sorte de spawnar o bicho Ó, gente, seguinte Deu uma atualizada aqui na área Agora tá puxando quatro blocos pra tudo E vamos testar se o spawner vai estar funcionando Porque eles não estavam E eu fiquei meio agoniado com isso Mas é pra funcionar Vamos ver Primeiro eu vou colocar os upgrades E depois esse daqui Agora tem spawns pro bicho nascer Então nasça Nasceu? Eu acho que nasceu Temos uma estrela do Nether aqui Peraí, vamos deixar o spawner destampado Ó, nasceu outro Outro, tá, tá Três estrelas do Nether Vou ficar aqui pertinho Vamos ver se tá vindo mais Ó, tá nascendo, mas tá nascendo pouco Mas tá funcionando É que eu coloquei o spawner lá em cima A gente spawnou seis de uma vez Eu acho que aqui pra baixo Tem uma limitação pelo fato do espaço E ele ficar tentando spawnar Dentro das pedras que eu coloquei Porém, tá nascendo O spawner quebrou ainda tá lá Ainda tá aqui Tá, nasceu outro Bom, bom Tá, na teoria Esse aqui já tá funcionando Então a única coisa que eu tenho que fazer É ficar, tipo, em pezinho aqui E ficar parado aqui em cima Porque energia não vai faltar E o Wither tá nascendo Então com isso Em algum momento A gente vai ter Pelo menos umas sete packs De Netherstar Bem mais rápido Do que a farm dos outros E com isso Eu vou fazer aquilo Que eu falei pra vocês A real é Vou fazer um estoque infinito De poção De absorção seis Pra nunca levar dano De regeneração De vida infinita De vida extra E eu vou fazer Mais um item Que eu não vou revelar ainda Mas que vai ser o item mais forte Que eu vou fazer em todo o modpack E que literalmente Só eu Sei fazer isso da série Então Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou Para me E atle E E E E Tchau, tchau.